Prometi pra mim Não é possível que todos encontrem o caminho certo Não é possível que não sobrou um pouquinho pra mim Porque até agora lhe dei tempo e ela não veio Eu acho que não é feio alguém ser feliz assim Porque a felicidade existe de qualquer maneira E para a vida inteira vou buscá-la para mim Porque até agora lhe dei tempo e ela não veio Eu acho que não é feio alguém ser feliz assim Porque a felicidade existe de qualquer maneira E para a vida inteira vou buscá-la para mim